Antes de continuar esse vídeo, você deve ter uma planilha Google aberta. Utilize a planilha para exercitar e explorar todos os conceitos aqui apresentados. Essa recomendação vale para todo o material desse curso. Em essência, planilhas eletrônicas são uma infinidade de células justapostas em formato de tabela. Cada retângulo destes é uma célula. Cada célula possui coordenadas únicas. As coordenadas se definem pela letra da coluna e pelo número da linha que interseccionam cada célula. Ao selecionar uma célula, a letra da coluna e o número da linha se destacam. Isso permite facilmente identificar a célula selecionada como C4. A identificação das coordenadas da célula sempre será feita pela letra da coluna seguida do número da linha, nunca o contrário. As coordenadas também dão nome à célula. Então o nome desta célula é C4. Para inserir dados em uma célula, é necessário selecioná-la. É possível selecionar uma célula com um clique simples sobre ela ou utilizando as teclas direcionais do teclado. Cada vez que se pressiona uma seta, a seleção se move em uma posição em sua direção. Há várias maneiras de se inserir dados em uma célula selecionada. A mais simples é digitar diretamente. E a forma convencional de consolidar o dado inserido é pressionando Enter. Quando se pressiona Enter em uma célula que está sendo editada, a seleção se move para a célula inferior. Esse método é útil quando se está lançando dados de cima para baixo em uma coluna. Quando a célula selecionada já contém dados, digitar diretamente sobrescreve os dados. A tecla Enter tem duas funções que dependem do contexto. Quando a célula está em modo de edição, teclare Enter consolida o dado. E quando a célula está em modo de seleção, teclare Enter e a coloca em modo de edição. A dica visual que permite distinguir facilmente entre os contextos de seleção e de edição é a existência ou não de um pequeno quadrado no canto inferior direito da célula. Esse quadrado é um expansor de dados. O quadrado aparece somente no modo de seleção. Ao pressionar Enter, a célula entra em modo de edição e o quadrado desaparece. Outro distintivo entre os modos de edição e de seleção é a presença de um prompt no interior da célula. Esse traço vertical piscando só aparece no modo de edição. Para sair do modo de edição sem consolidar os dados, utiliza-se a tecla Esc. Também é possível sair do contexto de edição dando um clique sobre qualquer outra célula. Outra forma de consolidar dados além da tecla Enter é a digitação direta, seguida pelo pressionar de uma tecla de seta do teclado, na direção em que se deseja inserir o próximo dado. Se desejamos alimentar a linha da direita para a esquerda, basta digitar diretamente o dado sobre a célula selecionada e em seguida pressionar a tecla de seta para a esquerda do teclado. Se desejamos alimentar a coluna de baixo para cima, digitamos diretamente o dado e pressionamos seta para cima para consolidar o dado. Da esquerda para a direita, a mesma coisa. Digitamos diretamente e pressionamos seta para a direita para consolidar. De cima para baixo, digitamos diretamente e pressionamos seta para baixo. Nesse último caso, o resultado é o idêntico ao de pressionar a tecla Enter. Para entrar no contexto de edição de uma célula selecionada, além da digitação direta sobre ela e da tecla Enter, existem outras quatro formas. Pressionando a tecla F2, dando dois cliques sobre a célula, pela caixa de nome, que pode ser acessada por um clique, ou pelo atalho de teclado Ctrl mais J. Basta passar o nome da célula desejada e apertar Enter. Por fim, também é possível entrar no contexto de edição pela barra de fórmulas. Basta dar um clique sobre ela. Cada um desses métodos tem suas vantagens e desvantagens. A escolha entre eles depende da tarefa que se está executando. Por isso, é importante conhecê-los e experimentá-los. No futuro, esse conhecimento será útil para diminuir esforços e aumentar a eficiência do seu trabalho. Reveja este vídeo e dedique alguns minutos à experimentação.